Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão da Storytel Academy. Agora a gente está num ciclo literário. Temos convidado autores de romance, autores de livros, esse objeto já está caindo em desuso, mas que a gente adora. Temos aqui com o nosso convidado de hoje, Luiz Biajone. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Edson. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui para falar para o pessoal da FCB Academy. O Luiz, na verdade, é nosso decano. Ele esteve no ano fundador da academia, há 10 anos atrás. Depois voltou, passado um ano ou dois, no lançamento de um outro livro. E agora temos aqui para fazer uma espécie de melhor, the best of, the best of de toda a sua obra, e falar um pouco dos seus métodos de trabalho, etc. Mesmo na Wikipédia, é difícil fazer as contas de quantos romances você publicou, porque tem sempre aquela questão do Comédia Mundana. Porque o Comédia Mundana tem lá duas novelas, três novelas, eu não lembro mais. Três. Três, né? Então ele conta para um, ele conta para três, é três mais um, é quatro, ou seja, mas são quantos livros contando a Comédia Mundana como se fosse um só? Eu conto a Comédia Mundana como três novelas, três romances. Dois foram publicados antes, de maneira semi-independente. A gente tinha uma editora em São Paulo que fez a edição dos dois primeiros livros e tem um romance, uma novela, escrita originalmente para esse volume. Então eu conto como três livros da Comédia Mundana. Até em meu favor, porque aí meu próximo livro que eu vou lançar ano que vem, eu estou contando como décimo romance aí da minha carreira. Dez romances, né? No desse primeiro foi como eu te conheci, na verdade, na verdade eu estava numa livraria no Rio de Janeiro, dou de cara com um calhamaço, né, Comédia Mundana num livro bem grossinho, né, e fiquei admirado pela capa, essa capa que aparece aí atrás aí, tem um traço de um ilustrador que recém faleceu, né, que é o Benício, foi um dos maiores ilustradores de publicidade e cinema do Brasil, e pela capa, pelo nome, eu acabei apanhando o livro, lê três parágrafos na livraria, comprei e tentei descobrir onde é que morava o autor. E daí contatei e chefe com o amigo, já o visitei lá em Americana, que é uma cidade muito interessante, que fica no interior de São Paulo, que tem uma história muito própria. Voltando ao Comédia Mundana, eu te explico, pessoal, como é que são essa história, essas sinopses, esses livros. Bom, a Comédia Mundana reúne dois livros que eu escrevi antes de Elvis e Madonna, né, Elvis e Madonna, na verdade, é praticamente o meu debut, porque é numa editora grande, de distribuição boa no Brasil, e que é um livro que saiu junto com o filme, O Elvis e Madonna foi um projeto do Marcelo Lafitte, de fazer o filme, e ele me convidou para romancear o roteiro do filme dele, ele tinha conhecido meus dois livros anteriores que tinham saído de forma semi-independente, e aí ele me convidou para romancear, então saiu o livro e o filme, e aí eu tive uma certa exposição, teve uma certa repercussão sobre o Elvis e Madonna. Mas falei um pouquinho da história do Elvis e Madonna, então, que o pessoal não conhece. É, o Elvis e Madonna foi assim, o Marcelo Lafitte escreveu o roteiro, começou a fazer o filme e teve contato com o meu primeiro romance, Sexo Anal, que foi um livro que eu escrevi e mandei para 16 editoras, ninguém quis publicar, e aí eu coloquei para download gratuito no meu blog, tinha um blog na época, isso era 2005, e aí teve 20 mil downloads, foi uma espécie de fenômeno do início dos e-books aqui no Brasil. Tanto que o jornal O Globo, na ocasião, decidiu fazer resenhas de cinco e-books brasileiros, e o meu livro foi um dos escolhidos, e aí foi feita a resenha, e o resenhista gostou do livro, falou bem do livro, que ajudou o livro a ir mais longe, ainda ter mais downloads. E uma das pessoas que baixou o Sexo Anal foi o Marcelo Lafitte. Ele estava começando a filmar o Elvis e Madonna, ele achou que o meu estilo, a minha prosa, com o sexo e a coisa toda, conversava muito com o roteiro dele, com o filme dele, e me mandou um e-mail me convidando para escrever o roteiro para o projeto chamado Elvis e Madonna, que compreendia uma HQ também, tinha uma peça de teatro de revista, o projeto era grande, acabou não dando certo, só saiu mesmo o filme e o livro. E os personagens já determinados, os personagens principais, eles já tinham, já é isso? É, os personagens ele que criou, né, Madonna é uma travesti no Rio de Janeiro, em Copacabana, que é uma cabeleireira, e Elvis é uma entregadora de pizza, né, uma motogirl, entrega pizzas em Copacabana, e que quer ser fotógrafa, jornalista fotográfica, né. E aí elas se conhecem, ela vai entregar uma pizza para Madonna, e Madonna acaba de ser roubada pelo seu cafetão, e aí elas começam um relacionamento. E o filme é uma comédia romântica, né, e eu não consegui trabalhar muito esse gênero, e aí eu acabo escrevendo um livro com uma pegada mais policial. E o livro, inclusive, tem um final diferente do filme, né, foi um processo muito interessante, porque eu não me sentia muito à vontade escrevendo aquela história, que eu não tinha criado a história, né. Eu só conheço o livro, tá achando estranho que você falou comédia romântica, eu tava lembrando do livro, falei, será? Não tá explicado. É, o livro, ele pende mais para o policial, ele tem um pouco mais de violência, né, e tem um pouco da história romântica entre as duas personagens, mas tem mais a pegada policial. E aí o Marcelo me deu carta branca, falou, não, você escreve a história que você quiser, os personagens estão aí, agora os personagens são seus. Na literatura os personagens são seus, no cinema os personagens são meus. E aí foi um processo interessante. Tanto o filme como o livro são meio precursores dessa, da LGBTQIA+, né, comunidade artística, as obras artísticas da comunidade LGBTQIA+. Na época nem tinha esse nome, na época era GLS, né, a gente chamava a comunidade de gays, lésbicas e simpatizantes. E aí saiu o filme, saiu o livro, teve uma ótima repercussão para o bem e para o mal, em alguns sentidos também, mas aí a editora, a Língua Geral, que era a minha editora na época, que tinha como editor, inclusive, o Hugo Gonçalves, que é português, e hoje é um dos maiores escritores contemporâneos aí em Portugal, né. Com o autor do Rabo de Peixe, da série também. Tá escrevendo o Rabo de Peixe, a série da Netflix, indo para a terceira temporada, ganhando prêmios, né. E os livros, estão aí, os livros dele estão concorrendo a prêmios também, os principais prêmios de língua portuguesa, o Revolução, que é maravilhoso, né, Deus, Pátria, Família. Incrível os livros do Hugo. E aí ele falou, você não tem mais livro? Vamos aproveitar a onda, né, o Elvis e Madonna tá indo bem, o livro tá indo bem, você não tem um novo livro? Eu digo, olha, eu tenho dois livros que já foram lançados, né, e tô escrevendo uma terceira, a conclusão de uma trilogia. E aí, então, a gente começa a desenvolver o projeto da Comédia Mundana, que, como você falou, é um calhamaço, né, é um livro com quase 500 páginas, e que saiu também em Portugal, numa edição da Chiado, bem legal, um pouco também, um pouco não, grande parte, por sua causa, né, Elvis? É, eu fui embaixador, embaixador literário. Eu fui embaixador da Comédia Mundana em Portugal, o que eu agradeço. E da Comédia Mundana, você acabou não contando um bocadinho da sinopse dele, pra depois começar a falar um pouco mais sobre a tua escrita e sobre os teus métodos, mas só pro pessoal conhecer um pouquinho mais. Tá bom. A Comédia Mundana é o primeiro livro, então eu escrevo em 2004, tardiamente, eu já tinha 34 anos, né, quando eu decidi escrever o meu primeiro romance. E eu queria fazer uma espécie de crônica do interior do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, a região em que eu moro é a região mais rica do Brasil, e é uma região com muita violência, uma região com muita corrupção, uma região com um pensamento muito arcaico, muito provinciana, né, as cidades. E aí eu tentei fazer uma crônica disso, explorando um núcleo que era uma redação de jornal impresso de uma cidadezinha não nominada no interior de São Paulo. E ali tem um jornalista policial muito experiente, com muita bagagem, com muita malandragem, que a gente chama aqui, né, e uma jovem inexperiente, estagiária, chamada Virgínia. E aí a atenção desses dois personagens e o que acontece com eles extra-profissionalmente, né. E aí nasce esse livro que eu, sem ter muita ideia do mercado editorial, eu acho que é um nome que vai causar uma impressão, um impacto, chamo de sexo anal e acaba não dando muito certo. E aí eu acho que o livro termina, acho não, o livro termina de maneira aberta, né, e eu decidi explorar alguns personagens, principalmente o jornalista mais experiente, numa segunda história. e aí eu escrevo a continuação e aí começo a escrever a terceira, quando aparece o projeto Elvis e Madonna, aí eu interrompo, depois eu volto e aí sai como a comédia mundana. As relações de corrupção envolvem, claro, dinheiro, mas envolve também muito sexo, né. Então eu tentei explorar isso um pouco, misturando um pouco, numa linguagem popular, o mais popular que eu fui capaz de escrever, misturando um pouco aqui de dois autores que exploraram a violência e a moral, e a crítica moral e os bons costumes no Brasil, basicamente Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca. Sabe que eu indiquei o Comédia Mundana para a Sônia Rodrigues, que é a filha do Nelson Rodrigues, para ler, ela leu e gostou bastante. Legal. Não sei se você cruzou com ela em algum momento, porque ela também trabalha com audiovisual, aí no Rio de Janeiro, podia ser que a gente tivesse cruzado com ela. Eu vi uma pequena palestra da Sônia numa edição da Flip, há uns bons anos atrás, e comprei o livro dela. Ela tem um livro de roteiro bem legal, storytelling. Isso. Enfim, mas então é ela que cuida do acervo do pai, do Budan. Então, o Nelson Rodrigues, de algum jeito, nem que sejam os genes deles, aprovaram o seu trabalho. Isso é legal. Essa aventura desse projeto, foram quantos anos de escrita? O primeiro livro eu escrevi, o Sexo Anal, 2004. Final de 2004, começo de 2005. Por isso que eu considero que o ano que vem eu faço 20 anos de escrita de literatura. Aí depois foi mais 2006, 2007, escrevendo a continuação. 2008, 2009, eu escrevo Elvis e Madonna. E aí, 2010, sai Elvis e Madonna. 2013, sai a Comédia Mundana. Então, entre a escrita de Elvis e Madonna e dos três romances da Comédia Mundana, foi de 2004 a 2013. São nove anos. Nove anos, quatro livros, quatro novelas. Ok. Uns três anos por cada livro, assim, na média, né? Dois anos. Na minha média, tá boa, porque eu vou fazer 10, 20 anos de literatura e vou lançar meu décimo livro o ano que vem. Dá uma média de um livro a cada dois anos. E não ficou nenhum livro pela metade? Vale. Teve algum romance que você começou? O que você faz? Você guarda numa gaveta, entre aspas, e tenta repegá-la na frente? Ou nem por isso? Eu guardo. Eu tenho um livro que eu tô escrevendo desde 2006. E eu vou tentar finalizá-lo ano que vem. É um policial no ar que eu... Ele tá 60% pronto. Eu só tô enroscado num momento que eu não sei pra que lado a história vai. Mas eu vou... Pretendo... Pretendo liberar isso ano que vem. Você já sabe quem matou? Já sei quem matou. Ajuda. Ajuda bastante. Mas você não trabalha com... Você é jornalista, ou seja, você é escritor profissional, mas não vive só disso, né? Você tem um outro trabalho que ao longo do tempo vai te mantendo também, que é jornalista. Mas você nunca foi jornalista policial. Não, eu fui jornalista policial durante um breve período. Eu dirigi uma emissora de TV durante quase 20 anos na cidade de Limeira. E aí sempre tinha um jornalista policial, um plantonista e tal, enfim. Mas durante um pequeno período a gente ficou sem o jornalista policial e eu tive que fazer essa função, aquela coisa que... A gente faz um pouco de tudo. E aí eu fiz um pouco de jornalismo policial que eu não gostei, realmente não é minha praia, né? Mas foi importante para o desenvolvimento da comédia mundana, dos livros que compõem a comédia mundana. Eu sou basicamente... Eu faço assessoria de imprensa, faço comunicação sindical, hoje é meu principal trabalho. Eu sou radialista também e faço jobs de roteiro, de escrita, de maneira geral, né? Consultorias. Você fez Ghost to White, já? Fiz. Fiz alguns já. Foi interessante a experiência? Ah, sempre é, né? Sempre é porque é uma grana legal. Alguns projetos são mais legais que outros, né? Eu estou escrevendo nesse momento a história, a autobiografia, né? De um psiquiatra bastante conhecido e está sendo um processo muito legal. A história do psiquiatra, né? É uma história interessante, está sendo bacana. Já fiz alguns. Alguns eu assino, alguns não assino, mas é um trabalho que financeiramente também compensa, né? É a vida do autor brasileiro, né? Muitos fazem isso, muitos ganham dinheiro com isso. Um dos que fez muito, ganhou bastante dinheiro com isso, por exemplo, é o Inácio de Loyola Brandão, né? Tem sua carreira autoral incrível, mas também tem vários livros contratados, né? Contratado. Ok. Vamos avançar para mais um livro, então? É o próximo da fila aí. É a viagem... Cara, depois da comédia mundana, eu escrevi A Viagem de James Amaro, que é um livro que eu gosto muito, que não teve muita repercussão aqui, saiu em Portugal também. Um projeto gráfico super bonito de um artista brasileiro aqui, de americana, que é o Matheus Souza, né? Esse livro nasceu... Tinha música com poema, tinha uma trilha sonora do livro, né? Esse livro nasceu num curso do Robert McKee, né? Eu fiz o story do Robert McKee, e numa palestra dele sobre o... Aquele filme do Mike Nichols, o... Não sei como é que... Primeira noite no óbito? É o... Não, é o Carnal Knowledge. Ok. Carnal Knowledge é um filme com o Jack Nicholson e o Art Garfunkel. Eu não sei em português como é, não me lembro como é. Ânsia de Amar. Ânsia de Amar saiu no Brasil. No Brasil, né? É um filme de 1971. Ele... O Robert McKee fazia um... Uma explanação sobre o filme, né? E aí eu tive uma ideia que foi praticamente... A ideia veio pronta do... Da viagem de James Amaro. James Amaro é um... Um... Jazz maníaco, né? Aquele cara que gosta de jazz e conhece tudo de jazz e sabe os nomes das composições das bandas de jazz e tal. E eu não conhecia muito sobre jazz. Eu tive que estudar. Foi um processo bem interessante de ouvir muito jazz, estudar. Li 22 livros sobre jazz para poder escrever esse livro. Então, foi um dos livros que mais me deu trabalho, assim. Eu gosto muito dele. Eu acho... Tem a capa do Mutarelli, que é um escritor incrível e um ilustrador incrível aqui, brasileiro, né? E que não faz capa para ninguém. Só os livros dele tem as capas dele. Mas ele me cedeu essa ilustração para esse livro e que eu gosto bastante, que é essa história de dois amigos que são amigos de colégio, lá com seus 15, 16, 17 anos. e eles se encontram 22 anos depois, fazem uma viagem de carro juntos e a gente vê que eles mudaram bastante, né? E eles acabam confessando algumas coisas que fizeram, contando um pouco da vida deles. É um livro que eu gosto bastante. É um dos meus, assim, preferidos da minha lavra. Eu também gosto bastante. E o seguinte, qual foi? Depois eu mudo de editora, porque a editora fecha praticamente, né? A língua geral fechou. Eu fui para a editora Penalux, que é uma editora que agora mudou de nome, agora é Literalux. É uma editora de Guaratinguetá. E a conversa nasce, eles fizeram uma edição de um livro meu, que foi a minha primeira tentativa de escrita de romance. Na verdade, é quase um conto estendido, né? Chamado Virginia Berlin, Uma Experiência. E essa editora faz essa edição. Eu gosto muito dos garotos que comandavam lá a Penalux. Era o Tonho e o Wilson. O Tonho saiu da Penalux, ficou só o Wilson, mudou o nome para Literalux. Eu gostei muito deles, a gente ficou amigo e eles quiseram fazer meu próximo projeto. que foi o... Em plena pandemia, né? Ou no começo da pandemia, o Quatro Velhos. Que é um livro que foge um pouco do meu estilo, né? Meu estilo é um pouco mais de violência, de sexualidade, de crime, né? Mas eu quis também fazer uma coisa diferente. Então, eu tinha essa história na cabeça, foi interrompida por uma mudança drástica na minha vida, eu separei, saí da minha casa, tive um melanoma, tive um câncer de pele, meio agressivo. e aí eu deixei ele, ele ficou em stand-by, eu achei que eu não fosse voltar a ele, mas aí eu voltei, a Penalux quis editar, fez uma edição incrível com projeto gráfico também do Matheus Souza, com livro lindo, e que eu gosto bastante também, história de um relacionamento entre dois casais de idosos, né? Não quero contar mais um bocadinho só da história, não, sem fazer spoiler, sem fazer spoiler. Posso, posso. Essa história é... São dois casais de classe baixa, média, que moram numa periferia, moram nessa casa há 52 anos, o homem é aposentado, eles vivem da aposentadoria, estão com 70 e poucos anos, e o vizinho, a casa vizinha, é desocupada, porque os filhos colocam os velhos que moravam lá num asilo, a casa fica desocupada, vai para aluguel. E aluga essa casa um casal também idoso, pouca coisa mais jovem que esse casal dessa casa aí, que é o Lando e a Cissa, quem se muda para a casa vizinha é o Rony e a Never, que é um casal que vendeu tudo que tinha, pegou o dinheiro e pretende viver loucamente, porque a Never está doente, está com uma doença, está com um câncer terminal, e eles decidem viver os últimos momentos da Never, curtir isso, e depois que ela morrer, o Rony pretende se matar. Então, eles têm essa história ao mesmo tempo de querer viver intensamente, e com esse final inicialmente trágico. e aí o relacionamento entre esses dois casais é que faz o livro, é a história da aproximação, do desenvolvimento da amizade e o que se torna depois a vida desses quatro elementos. A vida no fim da vida. A vida no fim da vida, exato. Vamos para o próximo? Durante a pandemia, eu tinha um projeto de um livro que se chamava Algum Amor, antes da pandemia. Eu tinha esse projeto há muito tempo, que era uma história de amor entre duas pessoas com uma diferença de idade não muito grande, mas também não pequena, uma diferença de idade de 11 anos. Então, o sujeito, o garoto ali tinha 18 e a mulher tinha 29. Estava para 30 anos e o garoto estava saindo da adolescência e a mulher estava indo para os 30 anos. E eu tinha isso muito desenhado, essa ideia estava muito programada, já tinha a escaleta dela, já tinha uma previsão de número de páginas, eu tinha feito um trabalho cuidadoso de projetar essa história. Mas aí veio a pandemia e eu tive uma pressa de escrever logo, incluir a pandemia na história, reduzir a história no que ela tinha de mais essencial e publiquei pela Pena Lux esse livro que é Algum Amor, que é um livro então curto, também é um livro de, vamos ver aqui, 97 páginas, onde eu sintetizei, foi bem interessante, porque tinha uma urgência de fazer esse livro, todo mundo achava que ia morrer, algumas pessoas de fato morreram, infelizmente, durante a pandemia, mas eu tinha uma urgência desse livro e aí eu escrevi e foi publicado ainda durante a pandemia. Eu creio que foi o primeiro livro aqui no Brasil em língua portuguesa com o tema Covid, né? Tem esse tema no livro e aí saiu esse livro ao mesmo tempo que a gente estava andando com o projeto dos 10 anos do Elvis e Madonna, que saiu também logo na sequência. Então, saiu Algum Amor pela Penalux e o Elvis e Madonna foi comprado pela Storytel, saiu em audiobook e a Bazar do Tempo fez a edição de 10 anos com a atualização da linguagem LGBT. E o audiobook você gravou a leitura? Não, não. Foi gravado pela Carol Marra que é uma atriz trans ficou sensacional ficou maravilhoso trabalho incrível da da Storytel com o Elvis e Madonna foi realmente muito legal. Você falou aí agora há pouco que você tinha do livro anterior do Algum Amor você tinha a escaleta toda desenvolvida normalmente esse seu método de trabalho é organizar tudo com o seu trabalho e depois começar? Não. Para cada livro na verdade eu tive um eu escrevi a partir de um método que foi desenvolvido para aquele livro sabe? Geralmente eu não tenho não faço essa programação toda do que vai acontecer não. vou deixando um pouco tenho uma ideia geral da história e vou escrevendo às vezes um personagem surge e ele acaba tendo uma uma relevância maior e tal é para cada livro eu escolho um 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 horário para escrever eu vou meio vendo o que cada livro pede não tenho não faço eu sei que alguns alguns escritores fazem essa programação antes de escrever eu não faço eu fiz com esse livro e coincidentemente não segui o que eu tinha se bem que eu me lembro que você comentou até você passou muito rapidamente hoje nisso mas quando você fez lá o curso como aqui você ficou um pouquinho impactado pelos ensinamentos dele aí disse que você tinha dito que ia ser mais rigoroso na estruturação das histórias você tem 10 anos já já passou já a vontade ou não não o Maqui ele tem uma uma ideia muito interessante eu acho que vale a pena para quem escreve o tipo de livro que eu escrevo porque eu escrevo livro para qualquer pessoa eu a minha literatura é uma literatura de fácil leitura eu não faço eu não gosto muito dessa literatura hermética ou que você precisa ter referências para poder entender a história ou grandes elucubrações literárias e manipulações da linguagem e tal até gosto de ler algumas coisas desse tipo mas eu não escrevo esse tipo de livro eu escrevo livro para as pessoas comuns lerem e entenderem a história é claro que as histórias tem subtextos se você conhece um pouco mais sobre Jesse vai extrair mais da viagem de James Amaro dependendo de cada livro tem ali algumas coisas que que depende da sua do seu cabedal intelectual para você extrair mais mas qualquer pessoa que lê meus livros vai entender a história e vai acompanhar e para esse tipo de literatura é muito importante você ter o que o Maqui chama de beat os beats então você tem que assim como no roteiro de cinema você tem que ir dando informações a cada tempo numa sequência e num ritmo que segura o leitor e que faz o leitor avançar que traciona o texto então o Maqui foi muito importante para mim sobre isso porque eu achava que estava bom o que eu estava escrevendo antes de Maqui mas eu não dava muita atenção em pegar o leitor em levar o leitor junto em transportar o leitor desde os meus primeiros livros sempre ouvi dizer que a minha escrita tinha um tanto de linguagem cinematográfica tinha um tanto de visual era visual a escrita mas depois do Maqui eu tentei ainda mais fazer com que ela fosse mais visual mais ágil mais rápida e eu trago muito isso para o meu novo livro que eu vou lançar agora em março do ano que vem que é um livro que eu considero o mais rápido dos meus livros são 60 capítulos um capítulo dando gancho para o outro e eu acho que ele é o mais rápido o que vai tracionar melhor a leitura eu tenho leitores beta que leram o livro em pouco mais de duas horas um livro de mais de 200 páginas então é isso que o Maqui para isso que o Maqui foi importante para mim e também é claro o Maqui o Papa do Roteiro Mundial eu fiz dois cursos como aqui eu fiz o Story e eu fiz o Genry e os dois cursos foram importantes para a escrita de roteiro que ele coloca muito a coisa do beat do cliffhanger do do turning points foi muito importante para mim isso Obrigado vou ter segurado aí a peteca enquanto eu fui ali mas vamos então falar agora do do diálogo é ele que está na ordem não é? é o agora meu último livro recém foi lançado em novembro de 2022 então agora novembro agora faz dois anos que eu lancei o crime no edifício diálogo meu considerado meu nono romance e que é um exercício de gênero também é um policial mas é um policial um pouco diferente daqueles que você tinha escrito antes eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia mais escrever policial eu não sei nem muito bem se meus outros livros são policiais a comédia mundana tem crime mas você não tem uma investigação sobre quem matou tem o crime você já sabe quem cometeu o crime está mais preocupado nas relações de poder e de corrupção e de como esses criminosos são o que acaba acontecendo com eles enfim eu tinha falado que eu não ia mais escrever sobre não ia escrever policial não ia escrever sobre crimes eu já tinha feito quatro velhos algum amor tinha saído Virginia Berlin o próprio James Amaro tem um crime mas não é o mais importante na história então eu falei eu não vou escrever mais livros policiais mas aí durante a pandemia eu comecei a assistir os filmes Diálogo eu já gostava do Diálogo já conhecia os filmes Diálogo mas a minha mulher não eu sou casado com a Raquel Cabral que é psicanalista e não conhecia não tinha nenhuma noção sobre o que era um Diálogo Diálogo são esses filmes italianos dos anos 60 70 80 de terror de suspense né malucos com muito sangue alguns são bem trash gore tem uma trilha sonora esfuziante geralmente Ennio Morricone Pino Donadio esse povo todo e eu comecei a mostrar esses filmes para minha mulher e minha mulher apontou algumas coisas interessantes nesses filmes questão do machismo questão da misoginia que tinha nesses filmes não por acaso a Itália é o berço do fascismo né então assim uns discursos meio fascistas no meio dos filmes assim e aí eu tive uma ideia assistindo um filme eu tive uma ideia que veio assim meio também pronta para essa história onde tem esse prédio onde moram só brancos ricos né bem sucedidos e se muda para um apartamento ali um homem negro gay bem sucedido alegre esfuziante que dá festas barulhentas que faz todo uma uma um universo de pessoas que não frequentavam aquele prédio começar a frequentar subir nos elevadores gays trans e tal e isso vai incomodando as pessoas ali do edifício até que acontece um crime depois acontece um suicídio e aí tem uma uma delegada de homicídios recém nomeada delegada que vai investigar aí o crime então é meu primeiro who do it né é meu primeiro policial com investigação e tal e aí foi um exercício muito bacana porque eu li sempre li muito esse tipo de livro Agatha Christie Sherlock Holmes Simenon todos esses esses caras né e aí eu fiz esse exercício realmente de gênero com o Houduniti que é o crime no edifício de álcool e você está agora adaptado para uma série é isso um filme é o livro acabou de sair em árabe né para 23 países árabes e me disseram que está indo bem para caramba lá porque os árabes gostam de de histórias de crimes e de suspense e quem matou e tal e aí a gente está a gente está escrevendo uma proposta de série temos o piloto escrito já no writer's room aqui e tem duas produtoras interessadas inicialmente interessadas avaliando para uma série série em sete capítulos do crime do edifício de álcool e nesse caso você vai ter que estender bastante a história porque ele é um livro maneirinho ele não é muito grosso tem esse esquema de que cada capítulo vive dentro de si mesmo mas vai ter que estender mais não? sim tem um ponto interessante nessa coisa de estender esse livro em particular porque apesar dele ser curto ele tem muitos personagens tem muitos personagens então assim tem tem personagens moradores do prédio do edifício que são levemente citados no livro e que numa série eles podem ganhar mais né mais visibilidade mais protagonismo mais mais ação né então tá sendo um ótimo exercício tá sendo um ótimo exercício escrever aí já é uma escrita mais técnica você bem sabe disso né aí já envolve realmente pensar visualmente né pensar nos bits mas é um livro que tem os bits você leu você sabe que é um livro ágil também né mas tá sendo bem legal fazer essa adaptação não tô te ouvindo acho que entrou a patroa aí agora a patroa entrou acho que sim acabei acabei de falar dela acabei de falar dela ela entrou legal ok eu eu queria aproveitar agora já pra abrir a sala quem quiser perguntar alguma coisa já pode eu tenho mais coisa pra perguntar pra conversar com o Luiz mas se alguém quiser perguntar já alguma coisa é agora alguém quer já fazer uma pergunta se não pensa aí alguém falou quer fazer uma pergunta um bocadinho em cima ah desculpa desculpa Maril não não reparei eu quero fazer uma pergunta rápida Luiz estavas a descrever agora o processo de adaptação de um livro a um filme ou uma série de de TV uma série o processo de escrita é muito diferente eu já percebi que é mas eu queria perceber mais em detalhe o que é que o que é que separa uma uma escrita da outra o que é que diferencia o que é que tu tens que fazer absolutamente quando escreves para para imagem para filme essa é uma ótima pergunta porque se a gente se a gente já sabe qual é o canal a produtora interessada qual é o budget que existe para a produção você escreve tendo em vista uma dimensão a gente nós estamos escrevendo sem saber qual é a produtora que vai se interessar qual é o orçamento que vamos ter para isso ou como eles vão querer produzir essa série então o Marcelo Lafitte que fez o filme Elvis e Madonna e que me convidou para escrever o livro ele falava uma coisa interessante ele falava que o audiovisual tem orçamento e o livro não tem orçamento você pode fazer o que você quiser explosões tiroteios no centro de Copacabana num audiovisual é quase é quase você não sabe o edifício de álcool que eu imaginei exato o prédio que eu imaginei é caríssimo de você alugar como é que você produz isso apesar que hoje com CGI tudo é possível mas o mais interessante no processo de adaptação que eu acho é de onde você parte né se você tem o livro claro não vai ser possível mudar o final desse livro porque o final desse livro é justamente mostrar quem matou né é um ele acaba mostrando quem foi o criminoso o assassino agora de onde você parte você pode partir justamente da cena em que a pessoa ali é morta e aí ir contando em flashback você pode né esse talvez seja o maior desafio é de onde você vai partir na adaptação pra segurar a audiência e provocar o espectador a continuar assistindo né no livro eu sei fazer isso eu acho que eu sei agora na tá sendo uma experiência boa que eu tô com pessoas que conhecem o métier um deles inclusive te conhece viu Edson que é o Eduardo Brandi né que tá escrevendo comigo a adaptação do diálogo então esse pra mim tá sendo o maior desafio assim a sequenciar as cenas no sentido de agarrar o espectador não é não é tão livro não é tão livro como escrever um livro não é consulto é não é ok muito bem Murilo Chuta Olá Luiz bem minha pergunta é em relação a bem esse seu livro Elvis e Madonna como você disse foi quase que um precursor da ali da temática LGBT queria saber de você como você sente em relação ao público que com certeza na época que você lançou o livro e hoje em dia mudou muito né as pessoas estão muito mais falando muito mais sobre isso já tem já há livrarias especializadas em em livros LGBT já há mais discussão sobre o assunto queria saber se você sentiu assim uma uma diferença se você sente da recepção dessa obra e se tem algo algo que você faria diferente se você escrevesse ela hoje em dia quando a gente lançou o filme e o livro nós sofremos um um certo boicote da comunidade GLS que na época estava se tornando a a comunidade LGBT porque eu não sou LGBT o Marcelo Lafitte não era LGBT o Igor Cotrim que faz Madonna é hétero a Simone Espoladori que faz Elvis é hétero então assim a comunidade viu que o projeto era um projeto de héteros se apropriando de um universo LGBT o que foi um erro da comunidade eu acho que foi um erro da comunidade inclusive ter excluído a letra S porque GLS é gays, lésbicas e simpatizantes agora LGBTQIA+, e tirar o S eu fui um simpatizante desde o primeiro momento agora eu me sinto um pouco excluído dessa sigla por não ter o S mas na verdade quem entendeu a proposta do filme quem entendeu a proposta do livro porque o livro também foi criticado por algumas pessoas à época que diziam que no final das contas apesar de ser uma história gay repleta de gays é uma história de amor entre um homem e uma mulher e foi muito errado essa visão que tiveram do Elvis e Madonna na época porque ainda hoje depois de 12 anos não depois de 14 anos o Elvis e Madonna saiu em outubro de 2010 então depois de 14 anos é meu livro que ainda mais vende é o livro que eu recebo e-mails e mensagens não passa um mês que eu não recebo um e-mail uma mensagem em alguma rede social falando que o livro mudou a vida da pessoa que deu o livro de presente as pessoas dão o livro de presente pra alguém que tá precisando sair do armário é uma história de amor é uma história de aceitação então a gente teve um cuidado incrível e o Marcelo tinha essa preocupação de fazer uma atualização do filme e do livro infelizmente o Marcelo morreu às vésperas de começar esse processo teve um infarto fulminante morreu final de 2019 mas a gente conseguiu fazer isso com o livro com a ajuda da da Mara Moira com a ajuda da Heloísa Andrade de Paula duas pesquisadoras a Amora amplamente conhecida escritora também trans que vieram me ajudar a fazer atualização não só da linguagem LGBT do livro mas também de algumas cenas e quando foram escritas não não se percebia né é um pouco ainda do preconceito enraizado que havia então algumas pequenas coisas foram mudadas e é muito bonito é muito interessante o prefácio que a Amora Moira faz na edição de 10 anos do Elvis e Madonna e também o pós-fácio que é do Rafael Montes né hoje bastante conhecido escritor aí um dos mais populares hoje no Brasil que também é reconhecidamente gay né e que falam sobre essa diferença entre a primeira edição como ela foi importante para o movimento e a edição agora da Bazar do Tempo de 10 anos como ela é ratifica né a importância para a comunidade LGBT do meu livro o que me orgulha muito muito bem respondido legal obrigado alguém tem mais uma pergunta dessas tão boas para poder o Luiz poder desenvolver se não consigo aqui eu enquanto alguém pensa eu tenho tentado usar a inteligência artificial para me ajudar a fazer sessões a fazer perguntas etc tem corrido muito mal eles eles inventam coisas sem pena em cabeça na sessão anterior era também um escritor né foi curioso que eu pedi para alinhar os livros por ordem cronológica né com sinopses né e ele inventou os livros todos nenhum dos livros tinha sido feito pelo pelo convidado no seu caso específico apesar de ter te identificado ele fez aqui umas perguntas de umas coisas que não fazem sentido a não ser que eu esteja enganado no curso de sua obra assim tão 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 abrasentemente né como por exemplo uma pergunta aqui do aqui do o seu romance golpe de ar tem um tom mais experimental o que te levou a explorar essa direção narrativa cara o Edson vou te falar uma coisa eu nunca usei o chat GPT eu não sei nem como acesso eu não eu não não foi uma coisa que me despertou interesse e eu tenho visto algumas pessoas postam nas redes sociais esses esses erros né aliás eu vi você falando sobre os livros na edição passada do do entrevistado é ele errou vários nomes de livros inventou livros né até deu ideias pro autor pra escrever alguns dos livros mas é eu acho uma loucura esse negócio de inteligência artificial não tá dando certo pelo jeito né não dá se você levar com o pé da letra mas eu mas eu gosto da criatividade assim ele inventa ele vem dizer não sei não conheço pô não me coloque roubada não tem a menor ideia tô tô sem inspiração hoje né por exemplo você como editor da revista Coyote você editou alguma revista chamada Coyote alguma vez na vida não não é bonito isso eu acho até um lado meio poético sabe né mas existia uma revista chamada Coyote se eu não me engano ok eu acho que era editada não lembro se era editada pelo Daniel Galera mas eu acho que tinha uma revista chamada Coyote sim por algum motivo teu nome esteve associado numa página qualquer de internet a essa revista Coyote e ele lá pensou manda sair o máximo que pode acontecer é que dê certo e não aparece não aparece nada sobre João Malho que é meu livro novo não 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 aparece não parece que você aborda essa pergunta até não faz sentido mas São Paulo né que como essas histórias se passam em São Paulo qual é a influência de São Paulo na sua literatura é uma meio verdade né comédia mudando até se passa no interior de São Paulo como você falou aí sim tem a a influência do ambiente né porque no fundo você conta algumas histórias reais inclusive fantasiadas tanto mais aí da região que você que você vive né mas não é não é isso né você não escreve sobre o interior de São Paulo né não Elvis e Madonna se passa no Rio de Janeiro Copacabana a viagem de James Amaro é os personagens saem de Americana aqui e vão até Paraty no Rio de Janeiro o Quatro Velhos a história se passa numa periferia de uma cidade qualquer pode ser qualquer cidade do Brasil pode ser em Goiás pode ser né o crime no edifício de diálogo se passa num local não especificado então não me vê eu infelizmente por uma sacanagem do destino eu nasci e moro aqui ainda mas eu não sei se isso vai mudar em algum momento mas por enquanto eu estou aqui em Americana interior de São Paulo é um escritor americano de sucesso não deixa de ser importante americanense é deu o nosso tempo aqui deu uma horinha de conversa certinho queria agradecer a sua sua presença sua vinda sua terceira vinda espero que exista a quarta quinta e com a evolução da tecnologia daqui a pouquinho a gente já faz de uma maneira holográfica em Miami em Los Angeles quando você estiver lá recebendo o Oscar de melhor roteiro adaptado do seu próprio livro aliás falando nisso você esse filme aí que do Brasil que vai concorrer ao Oscar se escolherem ele ganhou o prêmio de roteiro adaptado em Veneza e tal ainda estou aqui você chegou a ver alguma coisa já ou só li no jornal não só sei só sei que existe baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva e uma história interessante agora no final talvez eu eu já concorri num festival de vídeo com o Walter Salles nossa e quem ganhou? o Walter Salles você podia dizer ninguém ganhou um senhor desconhecido que nunca eu participei de um concurso do do MASP aqui em 1991 com um vídeo era o tema da mostra do concurso era artes e ofícios da poesia e eu fiz uma videoarte toda poética e me inscrevi e aí recebi um um convite para participar da cerimônia de premiação onde iam ser exibidos os dez premiados e tal e na época eu trabalhava no Unibanco aqui em Americana e o Unibanco era da família Salles o dono do Itaú hoje é o Walter Salles Walter Salles é considerado um dos dez mais ricos do Brasil o diretor do do filme e aí eu trabalhava no Unibanco e aí fui lá para ver os que ganharam e é claro que o meu nem estava entre os dez e o que ganhou foi um filme do Walter Salles baseado na Ana Cristina César uma poeta brasileira então no meu currículo está lá participei de um concurso de audiovisual com o Walter Salles e quase ganhei dele por pouco obrigado Luiz foi um prazer esse seu pessoal aparece aí para te dar umas palminhas virtuais e eu que agradeço Edson eu sempre fico com a impressão que fiquei só falando de mim só falando dos meus livros assim se você me convidar uma próxima vez de repente a gente pode falar de livro de outras pessoas eu sempre que tenho oportunidade eu falo aqui tem uma cena incrível muito legal dos escritores e escritoras contemporâneos brasileiros que eu acho que vale a pena aceito o desafio entre aspas e vamos agendar na próxima temporada o décimo primeiro ano daqui a pouco já começa lá para fevereiro já começamos o décimo primeiro ano acho uma boa ideia podemos fazer isso com certeza se isso acontecer depois eu mando a minha carteira de trabalho para você para você assinar acho que não é a carteira de trabalho junto com o passaporte aproveita e já vem tá bom então valeu obrigado Edson um grande abraço obrigado a todo mundo que participou tchau 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 O que é isso?